Este é o nosso Minuto LN, dando continuidade nas doutrinas do Sistema Único de Saúde. Hoje nós iremos falar sobre a integralidade como doutrina do Sistema Único de Saúde. A integralidade é compreendida como assistir, atender o indivíduo como um todo. Nenhum cidadão, nenhuma pessoa pode ir até uma unidade para ser atendido e ser visto apenas aquela especificidade. Ele tem que ser visto como um todo e a doutrina da integralidade dá este direito ao cidadão. Ele não pode chegar dentro da unidade e ser enxergado apenas como uma doença. Ele tem que ser enxergado como um cidadão, como um ser humano que teve ou tem algum problema de saúde ou de doença e que está procurando restaurá-lo, independente dos níveis de atenção, seja na unidade básica, no hospital ou até mesmo no ambulatório médico de especialidades. E aí E aí E aí E aí E aí E aí